Oi Lilian, querida, minha amiga que eu amo, minha Cristiana, maravilhosa. Estamos aqui pra falar de tendência, tá? A gente vai voltar com novidades. Espera aí. Pochete é inaceitável. Não, na área não. Eu não consigo. Não, porque pochete me lembra, não sei, alguma coisa. Ou alguém que tá escondendo um dólar, ou algum turista que tá tentando enfiar a pochete. Aí se você coloca a pochete dentro da camisa, você fica com o quê? Com uma barriga que você não tem. Quer dizer, pochete é o fim do mundo. Sim, super, muito, super. Dependendo da ocasião. É, claro. Mas pro dia a dia, assim, total. É, mas eu tô amando agora essa coisa meio masculina, o Dolce & Gabbana fez até, que é a coisa da calça de moletom com um sapato social. Acho lindo isso. E moletom, largão, acho que é, eu tenho um que eu tô com uma manga inteira de panetê, que é uma coisa incrível, com a cara do David Bowen, e ele é enorme. Então, assim, claro, com bossa. Mas como vestido também, sem usar nada embaixo. É, isso é negócio de adolescente, né? Eu, de vestido de moletom, não posso. Com blipom, assim, eu sou bem-vindo. Eu tô com sombra vermelha. Não, mãe. É, mas vermelha é terra. Terra, mas pra terra, assim. Ou se for um vermelho bem esfumaçado, não muito marcado. É, ou até se for uma coisa meio laqueada, assim, que aí é um estilo, é uma maquiagem muito, muito particular. Muito, amo, amo óculos espelhados. Sempre usei óculos espelhados, eu amo óculos espelhados. Eu também, sempre usei. Amo. Tem um rosa meio nude, né? Aham, uso muito. É, porque é uma coisa, a cor da pele, eu acho que fica tão feminina. Chique, é. Chique, elegante. Usaria, lógico, dependendo da peça, com certeza. E aí, Leandro, obrigada, tá? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, com quem você quiser, tá bom? Beijo. Beijo, Leandro.